A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então... Descobri que ele não é aqui da rua. Ah! Isso já nós sabíamos. Então tu está mais detalhes que ela está aqui que não se aguenta. Ah, que engraçadinha. Mas não consegui descobrir mais nada. Ele não disse mais nada. Eu não disse. Eu disse. Ele disse. Ele é misterioso. Tu estás fisgada, poças. Eu não estou fisgada, poças. Eu estou... curiosa, poças. Curiosa. Chama-lhe curiosa, chama. É curiosidade. Eu vou lá. Tu vais lá. Vou lá. Vou usar todo o meu charme. E vou conhecer a brasa. Olha, tu velas te queimas. Eu sou antifogo, minha querida. Desejem-me sorte. Sorte para quê? Sorte para quê? Para o que der e vier. Olha lá. Isso é para ele. Açúcar, reposadinho, dá-lhe tudo. O seu café. Muito obrigado. De nada. Obrigado. Pode ser. Pode ser. Nãoinya começou a baixar Hank'inding, hein? Tchau. 10 minutos. Mais de nada devoriu. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.